Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou cantar para vocês um ponto de Exu Viludo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações. No final do vídeo dá aquele like. Vamos acompanhar? Vem na fé! Para o Exu! Salvaço Exu Viludo! Que vento é esse? Roda, moinho. Quem tem Exu não fica sozinho. Que vento é esse que vem de lá? Tá na hora, Exu, vamos trabalhar. Exu vem na terra, Exu vem no mundo. Ele é vento forte, é Exu Viludo. Exu vem na terra, Exu vem no mundo. Ele é vento forte, é Exu Viludo. Boa noite, Senhor! Exu Viludo chegou! Boa noite, Senhor! Exu Viludo chegou! Boa noite, Senhor! Exu Viludo chegou! Que vento é esse? Roda, moinho. Quem tem Exu não fica sozinho. Que vento é esse que vem de lá? Tá na hora, Exu, vamos trabalhar. Exu vem na terra, Exu vem no mundo. Ele é vento forte, é Exu Viludo. Exu vem na terra, Exu vem no mundo. Ele é vento forte, é Exu Viludo. Boa noite, Senhor! Exu Viludo chegou! Boa noite, Senhor!